Então a cultura se mexe, a cultura é mutável, a religião é uma cultura e recentemente surgiu essa expressão apropriação cultural que define mais ou menos o momento ou a prática de alguém pertencente a uma cultura tomar, emprestar elementos de outra cultura e emprestar, fazer isso indevidamente. Então o famoso caso das tranças afro, por exemplo, uma pessoa branca usar tranças afro é um caso classificado como apropriação cultural. E daí, no plano mais marxista, existe essa leitura de que isso sempre envolve uma relação de poder. Então isso faz com que isso aconteça sempre de um grupo dominante em relação a um grupo dominado. Você acha que a cultura é algo que se possa ser apropriado, que alguém pode tomar do outro? Eu entendo o seguinte, apesar de que alguém pode dizer, o argumento é, vocês escravizaram os negros e agora vocês querem usar as tranças dos negros, por exemplo, e portanto, como vocês são opressores, então vocês não podem usar um elemento da cultura oprimida. O contrário pode, mas não nesse sentido, eu acho que isso na prática acaba se complicando no cotidiano. E aí a sua pergunta final, acho que essa ideia de então a cultura é minha, acaba se constituindo num processo assim de você pegar um povo e colocar ele dentro de uma, colocar ele dentro de uma espécie de aquário, onde ele vai ficar ali reproduzindo a cultura dele apartado do movimento cultural dinâmico do mundo, que sempre foi meio selvagem. Esses temas são insolúveis, mas eu tendo a acreditar que esse conceito de apropriação cultural funciona legal na mídia, no marketing, para a gente conseguir emprego, conteúdo audiovisual, para processar a gente. Porque eu fico imaginando, por exemplo, o candomblé é uma religião de matriz africana, com certeza. Um branco que pratica o candomblé está fazendo a apropriação cultural? Mas agora está cheio de branco no candomblé. É, tem, mas está fazendo a apropriação cultural? Porque se veste com roupas africanas e cultuou-orixás africanos, como é que é isso? Então, acho que cultura é promíscua, a espécie humana é promíscua, ela se mistura. Vamos ver.